Olá gente gira, bem-vindos a mais um vlog, é dia 9 de janeiro. E então, o que é que se passa? Estou em casa, já fui trabalhar de manhã, passei e não era mais cedo para completar umas coisinhas. Me estava a faltar assim, tipo uma essencial. Não era essencial porque as pessoas desenrascavam-se, mas queria mesmo ter e tive a oportunidade, então fui, que era café, estava a completar cá pessoas de café. Mas então, eu ontem fui ao Pinho Doce fazer compras, porque fomos fora de conselho e hoje, portanto, ficou em casa a tratar das coisas que tínhamos para tratar daqui, que ele esteve à espera de um senhor que estava a fresar o campo e não sei o que, assim umas coisas, foi ao cemitério e as coisas dele, porque não se pode ser de conselho, e eu fui trabalhar, então aproveitei quando estava a vir para casa, e parei num dos bem-mecados para ir lá comprar, na minha terrinha, porque não é aqui. E pronto, o que é que eu comprei hoje que não vos vou mostrar? Comprei pão, comprei laranjas, comprei lentilhas laranjas, um bocadinho a bolsa, um bocadinho a bolsa de sementes de sésamo, só mesmo assim um bocadinho, vamos ver, para este fresquinho, e ainda tenho um ali, sei lá pá, e uma colherzinha à parte, mas pronto, basta. Comprei pão, está aqui o resto que nós almoçamos, está aqui o resto do pão, mas eu agora vou fatiar este pão e congelar, provavelmente, porque assim dá para ir descongelando grande, e comprei um fango que foi o que nós almoçamos, foi frango com pão, e estas cápsulas aqui de café, trouxe-se a doce a gosto, porque estavam a 4,15€, que eu achei que era um preço, pronto, razoável, eu às vezes compro a 13,99€, mas é supermercado local, e então achei assim, 20 centimos ou mais, também não é por aí, e era muita mais cheia, então trouxe, escolhi estas de longo, porque diziam que era com extra creme, e para cafés mais cheios, que é como eu gosto, que eu gosto de aproveitar sempre o máximo, pronto, trouxe já tomei um, é gostosinho, é mesmo na lucha e gosto, não é tipo bond, não é tipo delta, não é nada disso, por isso gente, basicamente é isso, e vou ficar agora com os compras de ontem, é interessante, vou lavar esta lucha agora que nós temos almoçado, e vou lavar, contem quando nós chegamos a ir à tarde, e é impressionante, está tanto frio, que a água à noite, bem tão pouquinha, tão pouquinha, tão pouquinha, provavelmente os canos, praticamente que congelam, não é, isso é tão pouquinho que não consegue puxar o esquentador, então não ia lavar a fruta em água mesmo gelada, eu queria uma água morna, portanto, não lavei, coloquei aqui as cenouras que comprei ontem, as bananas, as laranjas que comprei hoje, pronto, e basicamente, e o tomate, que comprei hoje também, e é isso, vou lavar a lucha e lavar estas frutas, entretanto, vocês vão ver as compras do Pinho Closso, até já! Olá gente, boa noite, então, nós fomos às compras de supermercado, no fim da tarde, eram 6 e pouco, fomos uma hora até, mais ou menos, que quando nós saímos, já estava a fila, e nós fomos, e não tinha fila, fomos ao Pingo Doce, para aproveitar os 10€ de desconto em compras superiores a 50, e gastámos no total, que eu posso vos dizer já, 47,46, portanto, já que o desconto está aplicado, não é? Vamos ver as compritas, que é para eu depois poder arrumar, porque são 9 e meia, e a pessoa quer vestir o pijama e descansar, eu não estou assim, porque foi a roupa que vim lá de fora, então foi dentro de casa, portanto, vamos lá, Pedro! Então gente, começando assim, pelas partes mais frias, nós não compramos carne, porque, jovens disse, eu não gosto muito de comprar no Pingo Doce, ainda tenho alguma coisita, então, os que compramos foram estes hambúrgueres de frango, e estas batatinhas sabrosas para o forno, que são palitos finos, de iogurtes, o Bet trouxe estes para eles, e compramos também um iogurte grego para fazer uma sobremesa, depois, tenho aqui bocadinhos de bacon, temos queijo, temos fiambre, temos linguiça piquente, temos queijo de bola, e temos este coisinho aqui também, portanto, de frios é isso, eu vou agora guardar aqui isto, e já continuo a mostrar-vos as coisas. Depois, gente, tem aqui umas coisinhas, não só que estão em cima da mesa, mas eu já vos vou dizer. Então, compramos detergente, comprei este aqui, que estava a R$ 3,49, e o que eu tenho assim, tipo, de lavagem mais intensa, de ser mais frescura, estava a acabar, e depois, quando quiser, comprei novamente o de Marcelo do supermercado do Little, que é muito bom. Comprei aqui este creme de limpeza e comprei o ecológico, não sei se realmente isto é um engano a consumidores ou se é verdade, mas eu trouxe o ecológico porque, pronto, era mais caro 30 cêntimos que o outro, e eu pensei assim, bem, se isto realmente for melhor que o outro, bora lá levar esse. Depois comprei aqui um líquido de aloiça, umas esponjas, porque as minhas estão a acabar, não fui ao nível, umas louvores descartáveis e esta parte da esfregulha. Depois compramos gelo, temos aqui também sacos de lixo, temos pão de forma, água com gás, panache, água, uma Sprite e um som de pêssego, um som de laranja. Depois massinha, esparguete, pane e espiral, o pane é da integral e arroz. Agora, temos aqui bolachas várias, estas aqui, estas aqui, estas aqui, estas aqui, pronto, são as torradas, portanto, de bolachas foi isso. Depois temos aqui os patadinhos que eu gosto sempre de ter, cenouras e bananas. Vou-lhes dizer que a parte de legumes e fruta do pinho doce, em termos de fruta, até tinha algumas coisas, mas estava tudo caro, e de legumes estava muito, muito vazio, então não compramos praticamente nada. Eu não tenho grande coisa, mas olhem, é o que temos. Temos aqui uns doritos chili, temos milho, temos uma latinha de tomate pelado, de feijão encarnado, de cogumelos, de atum. Depois tenho aqui umas nozes, mix. Temos as cereais de pequeno-almoço, as tostas, comida da candy e areia da candy que ficou no carro. E é isso, gente. Formam estas as compritas, assim, com algumas lambetas, mas também com coisas de dia a dia, com mais massas e assim. Realmente esta parte, eu gosto imenso de comprar no interno mais cedo, pois quando tiver oportunidade durante a semana, provavelmente terei que passar lá, porque nós, pronto, fizemos alguma fruta, mas não temos assim muita. E legumes também não tenho assim muitos. Eu tenho congelados brócolos, tenho mix de legumes e assim, portanto, também não estou muito mal. Tenho espinafres, portanto, ainda tenho alguns legumes, mas frescos realmente não tenho grande coisa. Então, gente, está aqui o bolinho, como vocês podem ver. Ele é finíssimo, por isso é que coce super rápido e está mesmo muito, muito bom. E aí Amém. Amém. Olá, gente. Então, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia aqui no vlog. Eu fiquei aí assim meio desaparecida. Ontem não apareci cá, não é? No domingo. Mas tive o domingo todo em casa. Não se passou nada especial. Então, eu agora vou aproveitar e vou vos falar de duas coisas. São dois produtos do Mercadona que eu não gostei. Portanto, vou partilhar só porque às vezes alguém daí pode querer. São molhos, portanto, também é aqui uma coisa que não faz assim tanta diferença. Mas, eu tenho visto vários vídeos em inglês. As pessoas falam de alguns produtos de Mercadona. Eu próprio gostei muito daquele perfumador de lá. Mas, o que se fala é aquilo que não se gosta tanto. Então, a pessoa apercebeu-se ontem quando eu abri a segunda embalagem de produto que eu não gostava assim tanto. Então, eu vou buscar para vos mostrar. Então, são assim as primeiras impressões, por assim dizer. Portanto, pode mudar assim um bocadinho. Mas, eu acho que há um que não vai mudar muito. Que é este aqui. Portanto, gente. Eu comprei lá no Mercadona que isto é da marca Ascendado. Deves a marca deles, não é? Tenho dois. E um foi este aqui que é um molho de cocktail. Eu gosto imenso do molho de cocktail. da Calvê, daquele frasco de vidro. Que é molho de whisky. E já comprei vários deste género. Assim também de marca branca. Do Continente. Que é um mais... Com licença. Era um mais pequenino. Penso que do Pinho Doce também. Pronto. Já trouxe o da Calvê mesmo em embalagem de plástico. E todos eles são razoáveis. São bons. Comem-se bem. Este aqui. Eu notei ontem que abri para fazer um paté. Que no final. Parece que fica um sabor assim. Amargo. E para mim. É completamente horrível. É tão horrível. Eu não me gostei mesmo. Porque até nem consigo comer muito. Eu comi três tostas. Tipo. A primeira senti aquilo. Eu gostei. A segunda. Continua. Há de sério. Desisti. E eu não me honra também disso mesmo. Portanto. Não gosto. Não gostei. Não recomendo. Acho que. Para quem gosta daquele. Assim. Não estou a dizer que este é mau. Se vocês provarem este. E gostarem. É uma coisa. Agora. Acho que. Para ser uma imitação daquele. Não é. Que é. Que é. Que é. Conheci até cá ao ver. Acho que realmente. Fica muito aqui. E o outro. Que eu não gostei assim tanto. Mas se calhar. Este bem em primeiro lugar. Este não é uma desilusão. Este aqui. Pronto. É diferente. Porque ele não é mau. Simplesmente. Acho que não é assim. Bastante semelhante. Portanto. Eu gosto muito da. Acho que é da marca. Heinz. Acho que é da Heinz. Que tem. Um molho de óleo. Que é muito. Muito bom. Já comprei outros. Também razoáveis. Mas este aqui. Também não achei que fosse assim. Super bom. Tipo assim. Acho que tem alguma coisa aqui. Mas lá está. Tendo em conta. Que isto é tipo uma imitação. Portanto. Se eu sou este molho. Este molho é bom. Ao contrário deste. Que eu achei que não é bom. Independentemente. De estarmos a falar. Então. De ser imitações. Ou não. Este eu não achei bom. Este aqui. Eu acho que é bom. Mas que. Se tiverem à procura. De um semelhante. Não é. O indicado. Portanto. Foram estes dois produtinhos aqui. É realmente. A decidi partilhar aqui com vocês. Porque uma pessoa. Fala sempre bem. Fala sempre bem. E. E. Normalmente. Como eu não faço. produtos terminados. Da alimentação. Eu queria. Lá está. Deixar-vos esta partilha. Agora. Vou lanchar. Esse próprio bag. Depois vamos sair. E é isso gente. Portanto. Agora provavelmente. Só falamos. Num próximo vlog. Ou. Nem sei se amanhã. Vai dar tempo. Para colocar aqui alguma coisa. Portanto. Não sei se será a última vez. Que nos vemos. Ou se ainda nos vemos. Mas portanto. Até já. Ou até o próximo vlog. Tchau. 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 Bom dia. Boa quarta. Está fresquinho. Boa quarta. Boa terça. Desculpa. Está fresquinho. Estive a descansar algumas coisas. Para fazer o jantar. O jantar. O almoço. Então gente. Ontem. Como vos disse. Eu saí. Eu precisava de trocar. Uma peça. Com licença. Que ele recebeu no Natal. Na C&A. E como tal. Como isto vai fechar. Nós fomos lá ontem. E posso vos dizer. Que se andou bastante bem. Nós. Chegamos ao shopping. Ainda não. Eram 6 e 20. Portanto. Foi relativamente. Não. Eram para as 6 e meia. É. Para as 6 e meia. Portanto. Não era assim. Relativamente cedo. Nós entrámos na C&A. E vimos. Posso vos dizer. Que nunca vi alguma loja. Tão. Vazia gente. Ela está. Ela tinha setores. Sítios. Banqueadas. Completamente. Vazias. Eu não sei. Se eles estavam a trocar. A repor alguma coisa. Que eu acho estranho. Ser em horário. De loja aberta. Não sei. Se por causa. Desta situação. Toda. De. Dos confinamentos. Se já. Não estavam a fazer. Reposições. Porque. Vão ter que fechar. Sei que estava muito vazia. E o bem. Então. Trocou por uma camisola. Bem mais quentinha. Ela está ali pendurada. Posso vos mostrar. Rapidinho. A peça. Que ele. Que ele tinha. Custava. A peça. Era de 10. Portanto. Nós tentamos trocar. Por algo semelhante. Vamos ver aqui. É assim. Nestas camisolitas. Neste tom de verde. Pronto. Nada de especial. Candy. Anda para dentro. Que eu vou fechar a porta. Deixa-me fechar a porta aqui. Espera aí. Candy. Opa. Já está carinho. Portanto. Então. Esta peça. Custava. 19,99. Mas estava. Em saldos. Com 50%. Desconto. Que ficava. A 9,99. E quando chegámos à caixa. Surpreta das surpresas. Estava com desconto ainda em cima. E como era então. Uma troca. Eles deram um cartão. Porque nós não vimos mais nada. Então eles optaram. Eles deram-nos o cartão de presente. Com o valor. E tivemos agora dois anos. Para. Gastar. O que eu fiquei super contente. Que eu pensei que ia ser uma coisa. Tipo de um mês. Mas não. Portanto. Há bem tempo. Para isto. Passar um bocadinho. E depois ver-se. Depois. Fomos a ir ao outro shopping. Para jantar. Porque. Tem um local. Que nós comemos. Um bocadinho de sopa. E um prato de comida. E um café. Por. 3,30€. Então. Obviamente. Que nós fomos lá. Ao outro shopping. E no outro shopping. Eles têm. O Jumbo. Ao qual nós fomos. Eu também dei uma espectadela. Na Life Tish. E na New York. Que o nome já é maior. Ao shopping. Há algum tempo. Mas sinceramente. Sabem. Entrei. Estava pouca gente. Ainda quando assim. Já começou a ficar mais gente. Mas quando nós entrámos. Que lá está ainda cedo. Estava pouca gente. E eu não vi assim. Mais ou menos. Mas decidi. Pronto. Olhem. Tinha alguma espacete. Que eu gostava. Mas depois. Tinha fila. Para experimentar. Tinha fila. Para pagar. Esqueçam. Também não estava aquela vontade. Vontade. Sabem. De comprar. Então. 2,24 euros. Eu tenho ideia. Que no. Pinho doce. Estão mais baratas. Mais ou menos. Este dom. Que eu tenho. Dois estouros. Que não. Manda comigo. Outra anda. De outra forma. E. E. Então. Achei que. Dava jeito. Percebem. Pronto. Só não sei. Estas minhas. Que eu comprei. São para aqui. Porque em nenhum local. Dizem o tamanho. Estas são 0.7. Eu acho que é isso. Mas. Pronto. Aquela coisa básica. Duvida da pessoa. Mas é isso. Foi estas as compras. Tipo. O que é que te compraste? Uma lapiseira e as minhas. custaram. 89 centavos. Eu acho. E a lapiseira. Custou. 59. E é super gira. Não sei. Olha lá. É tipo. Bem normal. Você pode ter uma cor mais fofinha. Portanto. Gente. É isso. Eu agora estou a preparar uma sopa. Para o almoço. Já cortei aqui um bocadinho de tofu. E já temperei também. Tofu fumado. Eu não vou fazer prato vegetariano. Acho eu. Porque eu vou pôr um bocadinho de molho. Por isso eu vou a jantar com um bocadinho de salsichas. Vou fazer assim misto. Toma verde. Para o bay. Tudo. Para o bay para mim. E portanto. Não vai ser vegetariano. Poderia ser. Mas o bay trouxe um bocado a beixa. E eu não estou com tempo para estar a fazer duas comidas. Então. Vai ser isto. Vai levar este tofu para o meio. E vai levar uma linguiça aos bocadinhos também. Portanto. É isso que a pessoa vai fazer. Portanto. Até já. Ou até logo. Então. Estes casos vão voltar a sofrer. Esteticistas. Os cabeleireiros. Os restaurantes já sabemos. Os cafés já sabemos. Estes coisas onde as pessoas estão mais próximas. Mas acho que ainda vai haver aqui algumas exceções. Até porque as escolas estão a funcionar. Os centros de estudos têm que estar a funcionar. Porque os centros de estudos têm muito menos gente. Ou seja, ainda mesmo afastados. Um bocado. E separados. E muitos deles estão separados por avançar. Este sinal deve ser quase dois minutos. Que é um minuto. É um cruzamento. Portanto. É um minuto para um lado. Outro minuto para outro. Mais ou menos. Portanto. É querido que seja dentro desse género. E se assim for. Eu poderei continuar aqui a trabalhar. Porque o problema é. Portanto. Eu dou isso entre os estudos. Não sei até que ponto. Eu posso. Ir trabalhar. Se o local tiver que fechar. Pronto. É assim. Já não me recordo. Se foi em março. Mas já não me recordo como é que foi em março. Mas é que em março eles fecharam tudo. Portanto. Estas escolas estavam fechadas. Eles obrigaram a fechar clínicas. A obrigaram a fechar imensas coisas. Portanto. É assim. Não sei. Aguardar para ver. Né gente. No próximo vlog já saberemos. Pensei. E é isso gente. Então quando chegar ao centro de estudos. Vou trabalhar agora. Por isso fechinhos. E até logo. Bem gente. E com este ar maravilhoso aqui. Com o porto sol de inverno. Termino este vlog. Espero que tenham gostado. Deixem os vossos feedbacks. E vemo-vos no próximo. Tchau tchau.